Vamos lá, lote número 12, é um Prisma 1415, olha que beleza, chegou funcionando, e eu já tenho o quanto pra começar? 20.600, 20.600, vamos lá, 20.800, já tenho, 20.888, que beleza, 20.800, carro 1415, vamos lá, 20.800, vou levar condicional, hein? Vou pegar 21.000, 21.000 condicional, 21.000, 21.000, 21.000, vou levar condicional, online é o presencial por 21.000, e online vou levar condicional, 21.000, 21.000 é venda condicional, tá bem pertinho, e 21.000, 21.000 vou condicionar online, 200, 400, 400, 400, e vamos em frente, quem paga mais leva, carro de 46.000, é muito barato, 21.400, 400, é venda online condicional, 21.400, 400, vou condicionar, 21.400, 400, vou levar condicional online, 600, 600, 600, 600, é condicional, 800, 822, 22 aqui no auditório, 22.000, vamos lá, 22.000, 22.000, 22.000, vamos lá, 22.000, 22.000, vou levar, e 200, e 400, e 400, 400, 400, é condicional, uma, 22.400, é 600, 600, 600, 600, é condicional online, 22.600, vou condicionar, e 22.800, e 22.800, vamos lá, tá bem pertinho, mais um pouquinho, já vou vender, 22.800, no Prisma, 22.800, uma, e 23, e vou vender, vou vender online, 23.000, 23.000, 23.000, 23.000, 23.000, 200, 200 online, 200 online, vou vender online, 23.200, 200, tá tudo no online, vou vender, vou fechar, vou vender online, 23.200, uma, 23.200, é venda online, 2, e 23.200, vendido online, obrigado, próximo lote, lote número 13, é um Voyage, direção, ar, vida e trava, gasolina, álcool, IGNV, com kit, IPVA, pago, e eu já tenho, 24.000, no Voyage, 24.000, 24.000, online, no Voyage, carrinho, 2017, 18, vamos lá, 24.000, 24.000, daí pra frente, é condicional, 24.000, vou levar, condicional online, vamos de 200, 200, agora, 24.000, ainda tenho, 24.000, vamos de 200, quem paga mais, leva, 24.000, 24.000, é condicional online, 1, e 24.000, é venda condicional online, 2, e 24.000, condicional online, obrigado, vamos lá, senhores, lote 14, é um Onyx Joy 19, 20, olha que beleza, funciona somente no GNV, gasolina, álcool, GNV, com kit GNV, alguém confirma, 25.000, condicional, 25.000, é condicional, 25.000, vamos lá, 25.000, vou levar, condicional, 1, 25.000, vou levar, e 200, e 200, agora, e 200, agora, 25.200, é condicional, 25.200, agora, online, é condicional, 1, 25.200, é condicional, online, 2, e 25.400, e 400, tá muito barato, 600, 600, e vamos em frente, 25.600, no Onyx, é condicional, 1, 25.600, é condicional, online, 1, 25.600, é condicional, 2, online, e 25.000, e 6, 800, 800, voltou aqui no auditório, vamos em frente, 25.888, é condicional, 26, 26.000, online, online, é 26.000, é condicional, 1, 26.000, é condicional, online, 1, 26.000, é condicional, 2, online, e 200, e 200, e 200, e 200, e 200, e 200, é condicional, 1, 26.200, é condicional, online, 1, e 26.200, 2, e 24.400, 400, 400, voltou no auditório, online, primeiro, 600, é do senhor, 600, é seu, 600, é seu, vamos lá, 26.600, é condicional, condicional, 1, é seu, e 26.600, é condicional, 2, e 26.600, condicional, obrigado, vamos em frente, senhores, lote 16, lote 16, senhores, 25.000, eu tenho no Logan, manual do proprietário, gasolina, o GNV, com kit GNV, IPVA 24, pago, IPVA 24, pago, e eu já tenho 25.100, online, 25.100, vamos em 200, vamos em 200, agora 25.100, vou levar condicional, 25.100, e vou levar, e vou vender, olha só, é venda, do lote 16, está liberado, vou vender, olha que beleza, vou vender online, online, 25.100, vou vender, vou vender o Renault logo, é muito barato, carro de 46.000, estou vendendo por 25.100, 100, 100, online, uma, e 25.100, 100, estou vendendo online, duas, e 25.100, vendido online, obrigado, lote 17, 17 é um prisma, 15,16, para vocês, senhores, gasolina, o GNV, com kit GNV, o IPVA está pago, 23.000, é para condicional, online, ou presencial, duas, alguém confirma, vou deixar em aberto, 23.000, obrigado, estou vendendo, o lote 17, é venda, 23.000, eu vou vender esse prisma, olha que maravilha, vamos em 200, 23.000, vou vender online, 23.000, vou vender online, online, online é venda, 23.000, e 23.000, é venda online, duas, e 23.000, vendido online, obrigado, próximo lote, senhores, lote 19, é uma linha, olha que beleza, 1.8, 2015, 2016. Vamos para o lote 19, é uma linha, com reparos no painel frontal, vamos lá, reparos no painel frontal, lote 19, e eu já tenho quanto na linha, senhores, 19.600, 19.800, vamos lá, 19.800, vou levar 20.000 condicional, hein, olha que beleza, é barato demais, vou pegar 20.000, 20.000 condicional, online é presencial, 19.800, vou levar 20.000, 20.000, 20.000 é condicional na linha, é muito barato, carro de 41.000, 20.000, tô pegando 20.000, 20.000 condicional, alguém me confirma, 20.000, 20.000, uma, alguém tem interesse, pra condicionar, já tenho 20, 20.000 no auditório, 20.000, vou levar condicional, 20.000, vamos lá, é barato demais, 20.000, 20.000 na linha, uma, 20.000, 20.000, vou levar condicional presencial, duas, online, e 200, 200, 200 lá fora, 200 online, 400 é do senhor, 400 lá fora, 400 online, de novo, 20.400, tá só no online, hein, 400, 400, tá só no online, é condicional, 600, 600, 600 aqui no auditório, voltou presencial, 20.600, 600, 800 lá fora, 20.800, vamos lá, 20.800, 800, é presencial, é condicional, uma, 20.800, é 21.000, 21.000, aqui no auditório, é presencial, é condicional, uma, tá bem pertinho, 21.000, vou condicionar, duas, não mais, 200, 200, 200, 200, 200, online, primeiro, 400 é do senhor, então, 400 é do senhor, e vou condicionar, 600, 600 aqui no auditório, vamos em frente, 21.600, é condicional, uma, 21.600, é condicional, duas, não mais, 800, 800, 800, tá só no online, tá mais um pouquinho, vou vender, 21.800, tá no online, é condicional, uma, 21.800, é condicional, duas, parou, não mais, 22, 22, 22, arredondou, tá mais um pouquinho, vou vender, hein, 22.000, 22.000, aqui, tá, e vou vender, vou vender online, online, vou vender, uma, 22.200, eu vou vender, duas, e 22.200, vendido online, obrigado, próximo lote, 32, olha que maravilha, é uma Mercedes GLA 200, ela é 14.15, olha que belo, azul, azul, manual do proprietário, que beleza, e eu já tenho 60.500, na Mercedes azul, carro de 106.000, hein, e vamos lá, e vou vender, olha que maravilha, é muito baratinho, hein, vou vender, vou vender a Mercedes por 60.500 online, 60.500 é vender, venda online, olha que maravilha, vou vender online, online, quem paga mais leva, 60.500, tô vendendo a GLA, é uma GLA 200, por 60.500, uma, 60.500 reais online, duas, não mais, parou, parou, e 60.500, e um, 61.000 entrou no final, 61.000, olha que beleza, 61.000 entrou no final ainda, 61.000, 61.000, é venda online, é online, é online, 61.000, estou vendendo online agora, a Mercedes, uma, 61.000 reais, e vou vender online, duas, parou, não mais, e 61.000, vendida online, obrigado, lote 49.50, lote 50, tá aqui no telão, lote 50, senhores, é uma BMW, é uma 320, 2020, 2013, 14, automática, e eu tenho quanto na BMW? 54.000 para começar, 54.000, 54.500, agora 54.500, agora 54.500, e 5, e 5, 5, 5, 5, 5, vamos lá, 55.500, 55.500, 55.500, agora, carro de 93.000, hein, 55.500, tudo pago IPVA, 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 pago documento já no Detran, automática, 55.500, 500, 500, e vamos lá, 55.500, meio, 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 tá bem perto, tá bem próximo, carro 93.000 é a tabela, hein, 55.500, 55.500, mais um pouquinho, já vou vender, uma, 55.500, duas, para vender, 56, vai, é venda, vou vender no auditório 56.000, 56.000 na BM, e vou vender e vou fechar, uma, 56.000, e vou vender, duas, e 56.000, vendida para o senhor, obrigado, de 52.000, é um Ford Ka, 2020, ano e modelo, olha que beleza, ele é ano e modelo, IPVA, pago, e eu já tenho 30.000, mil reais, para começar, 30.000, 30.000, vamos lá, 30.000, 30.500, 500, agora 30.500, já tenho 31, 31.000, 31.000, vamos lá, vamos de 200 agora, hein, tá bem pertinho, 31.000, 31.000, vamos de 200 agora, quem paga mais vai levar, é um Ford Ka 2020, 2020 com IPVA, tudo pago, olha que beleza, hein, 31.000, 31.000, vamos em frente, 31.000, 31.000, 31.000, uma, e vou vender, hein, vou vender, por mais 200 reais, leva, carro de 51.000, vou vender por 31.000, 31.000, é só confirmar, mais 200, olha que belezinha, já leva já, o Ford Ka, 2020, ano e modelo, é uma beleza, é só confirmar, tabela 51.000. 31.000, 31.000, vende, é só confirmar, olha, mais 100 reais vende, baixou 100 aqui, 31.100, só apertar ou levantar o braço, que já leva esse Ford Ka, já fecha, já, já leva hoje, alguém confirma 31.100, uma, 31.100 para vender, duas, é só confirmar, não há interesse, tabela, já falei, 51.100, estou vendendo por 31.100, é muito barato, não há interesse, uma, duas, vamos condicionar, 28.000, 27.800, aí ficou bom demais, hein, 28.000, vou levar condicional, 27.800, agora 28, já tem um auditório, 28.000, vou levar condicional, 28.000, vamos lá, 28.000, vou condicionar por 28.000, uma, 28.000, vou condicionar presencial, 28.000, duas, online, e 28.000, 28.000, condicional, obrigado, próximo lote, é uma captiva, olha que beleza, captiva, luzes do ABS acesa, e dá injeção, motor batendo tucho hidráulico, manual do proprietário, IPVA pago, já tem o 25.000, que beleza, 25.000, já tem o 25.500, 25.500, 26, arredondou, 26.000, 26.000 na captiva, é uma esporte, que beleza, 2.411, 12, 26.000, 26.000, vamos lá, e vamos de 200 agora, hein, 26.000, 26.000, vamos lá, e 200, e 200 agora, e 200, e 200 na captiva, carro 2.011, 12, 26.000, e 200, 200, e vamos em frente, e 200, e vou vender, vou vender, vou vender por 26.400, uma, alguém confirma, mais 200 leva a captiva, que maravilha, 26.400, é venda, uma, 26.400, é venda, duas, e 26.400, não há interesse, vamos condicionar, então vamos condicionar, 24.000, 23.824, 24, é condicional, aí ficou bom, hein, 23, pode ser, 22.823, vamos de 23, aí ficou praticamente metade do preço, aí ficou bom, hein, 23, aonde? Não, aí não dá, olha, posso pegar 22, aí ficou exatamente metade, menos não dá, né, 21.822, vou levar condicional, 22.000, 22.000 na captiva, uma, 22.000, aí, meu amigo, é muito barato, se liberar, metade do preço, vou deixar em aberto 22, hein, é muito barato, vamos para o lote 167, a captiva, vou pegar 20.000 nessa captiva, 19.800, vou pegar 20.000, 20.000 na captiva, 20.000, é baratíssima, 20.000, 20.000, Sport 2.4, já tenho 20, vou levar condicional, 20.000, 20.000, online, online, 20.000, uma e 20.000, duas e 20.000, condicional, lote 175, é um Ronda Civic LXS, olha que beleza, já chegou, já encostou, funcionando, IPVA pago, posso tentar, 22, meu Deus, vamos de 22, não tem problema, 21.500, 22, aí, meu amigo, se libera um carro desse, é maravilhoso, e vou condicionar, 22.000, vou levar condicional, 22.000, uma, 22.000, é condicional, e 500, e 500, online, e 500, online, é condicional, uma, 22,5, 23, 23, 23, é condicional, uma, 23, é condicional, duas, e 23.500, e 500, e 500, online, 23,5, 23,5, é condicional, uma, 23,5, é condicional, condicional, online, 2, e 23,5, é um golzinho, 2013, 14, esse golzinho, senhores, ele tem ar condicionado, é no estado, é no estado que se encontra, e eu tenho o quanto para começar, olha, vou pegar 13, para manter o relacionamento de comprador do senhor, 13.000, vou condicionar, 13.000, vou levar condicional, 13.000, vou levar condicional, 13.000, vou levar condicional, no golzinho, uma, 13.000, vou condicionar, duas, e 13.000, 200, 200, online, 200, online, e 200, online, e 200, online, é condicional, uma, 400, 400, 400, 400, é condicional, uma, 13.400, vou condicionar, duas, online, e 13.400, condicional, 183, Ford Fiesta, sinistro recuperado, chegou funcionando, sinistradinho, olha que beleza, carro completinho, direção ar, vidro, direção ar, vidro, e eu já tenho o quanto para começar, vamos para o lote 183, é um Fiesta Sedan, vou pegar 14.000 no Sedan, funcionando, sinistro recuperado, vou pegar 14, 13.800, 814.000, vamos lá, 14, 14.000, é condicional, 14.000, uma, 14.000, é condicional, condicional, esse é bom, hein, vou fechar em 13, 13, 12.800, 13, aí também não tem, não tem como diminuir, aí eu pego, hoje já pegou 13.000, vou levar condicional, 13.000, 13.000, é condicional online, 13.000, 13.000, vou condicionar online, 1, e 13, 13.000, vou condicionar 2, e 13.000, condicional, vamos aguardar, 189 é o próximo lote, é um Onix, 12, 13, no estado que se encontra esse Onix, estou pegando condicional, no lote 189, no Onix, 16.000, condicional online, 16.000, é condicional 1, 16.000, é condicional online 2, 200, 200, 200, 200, 200, é condicional, 16.000, vou condicionar 1, 16.000, 200, 400, 400, 400, 400, é condicional 1, 600, 600, 600, 600, é condicional 1, 6, 800, 16.000, 8, 8, 8, 8, 1, 16.000, 17.000, 17.000, arredondou, arredondou, 1, lote 200, 189, e 200 online é condicional 1, é 17.000, 200, é condicional 400, 400, vamos em frente, 17.000, e valem, 17.400, 600 no Onix, 600, 600, 600, é condicional 1, 17.600, é condicional 2, parou, e 17.600 online, e 600, 2, e 600, condicional online, de 17.600, estou pegando condicional também, no 190, 21.000, no C3, 21.000 online, 21.000 online, online é condicional, 21.000 é condicional, e 21.000, 21.000, uma, e 21.000 é condicional, duas, e 21.000, 200, 200, 200, vamos em frente, 21.000, 200, 200 é condicional, uma, 21.000, 200 é condicional online, duas, e 21.000, e 200, Condicional Lote, lote 198 É um Prisma 2017, 18 Senhores Completinho, completinho 34, 35, 35 e meio 35 e meio tem online 35 e 500 Tá só no online, vou vender Vou vender online, online 35 e 500, vamos lá Carrinho 1.4 35 e 500, 500 no Prisma E vou fechar e vou vender online 1 35 e 500, 500 no Prisma Online 2, não mais E 35 mil E 700 700, 700 online Agora 35 e 7 E 7, 7, 7 online 35 e 9, e 9 e 9 Online, e 9 online e vou vender 1 e 35 e 9 E vou vender online 2 e 35 e 100 E 9 e 9, e 6, e 100 E 6 e 100 36 e 100 Vamos lá 36 e 100 é venda online 1 36 e 100 é venda online 2 e 100 E 36 mil e 100 Vendido online Vendido online Vendido online 36 e 100 Vamos pro 203 É um Ford Focus 15 e 16 Direção Ar, vidro E eu tenho quanto nesse foco, senhores? Pegar os mesmos 28 Acho que foi no leirão passado ou retrasado 27 e meio 28 condiciona Aí menos não dá mesmo Alguém confirma 28? É 28 mesmo Se não fica pra semana que vem 28 já tem online Vou levar condicional 28 mil 28 mil Uma 28 mil Vou condicional online Duas E 28 mil Condicional Vamos tentar, né? Lote 208 É um Fiat 500 Chegou funcionando Sinistro recuperado E eu já tenho quanto pra começar? 18 mil Vou deixar em aberto Já tenho Online e online 18 mil Vou condicionar uma 18 e 200 E 200 e 200 Vou levar condicional Uma 18 e 200 Vou condicionar Do 400 400 Aonde? 400, 400 600 online 600 online Online, online 600, 800 É lance? 19 de pé 19 centavo 200 200, 200 É condicional 19 e 200 Uma 19 e 200 No Fiat Duas 400 600 800 800 É condicional É condicional Uma 19 e 800 20 mil e 200 É condicional 20 mil e 200 E 400 E 400 Agora é condicional Uma 20 mil e 400 De pé É condicional Duas E 20 mil E 800 E 800 800 Agora é condicional Uma 20 mil e 800 No Fiat Vou condicionar Duas Não mais E 20 mil E 800 Condicional Condicional Online 20 mil e 800 210 Vou condicionar Online ou presencial 10 mil reais Uma E 10 mil É condicional Duas Alguém confirma 10 mil Uma Duas Vou deixar em aberto 10 mil Último lot Que é o 210 Vou pegar 9 mil reais Alguém confirma 9 mil 10 Já tenho 10 10 mil Vou levar condicional Online 10 mil É condicional Uma 10 mil Já tenho condicional Online Duas E 10 mil Condicional